Música O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer? O que fazer? Fecha a janelinha, fecha a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte, cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din din dom Din din dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Fecha a janelinha Fecha a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresce o grande E forte Cresce o grande E forte Você vai ver Você vai ver Gira a milha Gira a milha Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nini e Tuco Nini e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça De dar o seu joinha Mili mili beijos pra você E não se esqueça Pra brincar Pra brincar E não se esqueça De dar o seu joinha Pra brincar E não se esqueça